Flávio Brisda, com muito orgulho e com muita honra que eu faço parte desses 90 anos do sindicato. Desde o dia que eu me formei, eu participo do movimento sindical. No Rio de Janeiro foi a primeira coisa que fiz quando me formei. Quando vim para São Paulo, imediatamente me sindicalizei também. Jogalguei muitas coisas na minha vida, mas a coisa mais importante foi esse movimento sindical. É com muito orgulho que eu participo da gestão Murilo, nesses quase 25 anos de gestão, levando um novo conceito sindicato dentro desse mundo trabalhista que nós vivemos hoje. O sindicato se faz cada vez mais presente, cada vez mais forte, cada vez mais participativo e importante na vida de um trabalhador, de um profissional liberal como os engenheiros. Então, eu vejo com muito positivismo esses 90 anos e que venham mais 90 anos de crescimento e desenvolvimento para a engenharia brasileira e paulista. Obrigado. 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 Obrigado.